Tainá, Tainá, você tá poderosa, meu amor. Esses exercícios estão te fazendo um bem danado. Vai para os passos, meu pató. Só se você for comigo, minha estrela, minha lua cheia. Ah, assim melhorou, olha só. Assim nossos olhos podem trocar todo o calor interno, a paixão efervescente que existem com nós dois, linda. Você tá falando sério? Tô. Então tá pior do que eu pensava. Deve ser delírio, dengue, febre. Isso, a palavra é febre, meu amorzinho. Você botou febre no mal botó e agora você vai ter que curar. Você... Quer jantar comigo essa noite? Aonde? Lá em casa, no meu cine prever. Pra ver aqui, filho. Proposta indecorosa. Aqui, ó. Umas nove, nove me recebem? Maravilha, eu sabia que você ia topar. A gente compra uma pipa aqui e vai ser um... Não, somos amiguinho Léo pra te fazer companhia. Tá aí, né? Sim. Ô, Nabucão, onde é que você acha que eu errei? Eu mandei a melhor cantada que eu tenho, seu Nabucão. Não, rapaz. Você entrou de sola. Tem que dizer nada. Nenhuma sutileza. Você rompeu com todas as regras básicas da corte. Olha, eu vou te mostrar como se conquista uma mulher, viu? Vem comigo. Vem cá. Vem cá. O que é o amor, se não há rima de tanta dor? Será maior a paixão que acende e abraza o coração? Será mais poderoso o desejo que queima e faz lembrar deleite e gozo? Que é isso, pornografia não. Não, minha Carol, que é a poesia da minha autoria. Eu inspirei-me ao ver-te exercitar-se nesses movimentos graciosos e maviosos. Muito bem, idealizada. Sinto-me lisonjeada, cavaleiro. Então você acredita que a simples visão do seu rosto me faz gritar de gosto? É mesmo, gentil manseco? É evidente. Não podia ser diferente. Você é o sol que ilumina meu amanhecer. Você é a água que aplaca a minha sede. Você é a terra onde brota a minha semente. Você é o luar que encanta meu poente. Olga, eu queria tanto jantar... O quê? Olga? Olga, onde é que sumiu? É excelente essa sua tática. Eu vou usar essa para espantar a primeira baranha que vier falar comigo. Eu também quero ir, pô. Ai, Fábio, deixa de ser chato, garoto. Pô, o namorado da mamãe é o Roberto, não é você. Ah, mas eu adoro camarão, pô. Bacilo se vocês não me levarem. Fábio, olha só. Vamos fazer um trato. Hoje eu e a sua mãe vamos almoçar lá em Pedra de Guaratiba, sozinhos. Mas lá tem muito camarão para vender. E eu prometo trazer para você e para sua irmã. Camarão de todo tipo. Frito, cozido, alho e óleo. Todo jeito. Fechado. Ai, finalmente. Bom, agora vocês vão para a aula de vocês que já está em cima da hora. Tchau, Roberto. Depois a gente se vê. Vamos? Tchau, Roberto. Tchau. Cheirosinha. Tchau. Tchau. Sabe, Roberto, eu fico impressionada de ver o jeito que você tem de dobrar o Fabinho. Eu nunca vi esse menino tão obediente. É, eu também estou surpreso, mas estou adorando. Eu consegui ter os filhos que eu nunca tive. Estou curtindo muito esse papel de paisão. Você conseguiu. Está a família toda. Você precisa ver que achado. É exatamente a locação que a gente estava procurando que nem maluco para a campanha do Power Fresh. Não, eu adorei essa tua ideia. Eu sempre achei que essa produção não podia ser feita em estúdio. Vai ficar uma coisa meio fria, meio... Eu acho que você vai adorar esse restaurante. É uma lula recheada aqui. O que é que está, Roberto? Roberto? Ô, Roberto. E aí? Tranquilo? Tudo bem? É uma incidência. Eu não sabia que você malhava aqui, não. É, pois é. E você veio malhar aí? É, estou malhando. Olha, essa aqui é Paula Prata, a dona da academia. Paula, essa daqui é... É a Vivian, Paula. Minha ex-mulher. Minha ex-mulher.